Não tá fácil pra ninguém, né Juliana? Quem saiu de casa, deu uma volta pela cidade hoje, já percebeu aí a mudança nos preços em muitos postos de combustíveis. Gasolina ficou 10% mais cara hoje e o diesel 15% mais caro. Aqui atrás de mim, olha só, tá a tabela com os preços desse posto que a gente tá aqui na BR-153. Gasolina custando R$ 5,19 e sua vista, porque no cartão de crédito é ainda mais cara, viu? Olha só, R$ 5,39. O etanol também já tá beirando ali os R$ 4,00 à vista, já passa dos R$ 4,00 no crédito. E o diesel que também teve reajuste, olha só o preço que tá R$ 4,29 à vista, viu Juliana? Como você disse, tá complicada a situação. Esse reajuste feito pela Petrobras agora foi nas refinarias aí. Hoje tá custando aí R$ 2,48 o litro do diesel, almanheceu nesse preço. E já da gasolina, R$ 2,48 o diesel R$ 2,58. Pra gente fazer uma comparação, no final de dezembro a gasolina na refinaria, o preço do litro, tava a R$ 1,84. Hoje tá a R$ 2,48. Uma diferença grande em um curto espaço de tempo, né? E o PROCON tá de olho, porque esse reajuste, como a gente disse, chega mais caro pro consumidor por conta de tributos federais, estaduais, da margem do lucro do dono do posto, né? Vários itens aí. E o PROCON tá de olho nos preços abusivos. Eu vou conversar aqui com o Antonísio Teixeira, que é gerente de fiscalização do PROCON Goiás. Antonísio, bom dia pra você. Como que é feita essa fiscalização desde quarta-feira, foi intensificada, né? O que vocês avaliam ali? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Nós já fiscalizamos próximo de 90 postos nesse início de ano. E começamos agora, na quarta-feira, também solicitando e notificando as empresas pra que eles apresentem as notas fiscais de compra e venda, pra que no prazo de 10 dias, porque a empresa tem o prazo de 10 dias pra apresentar essas notas fiscais, para que o Departamento de Pesquisa e Cálculo faça as análises pra saber depois se existe prática abusiva de preço ou não. Então, caso essas empresas estejam comercializando produtos com uma margem abusiva, elas serão, essas empresas serão autuadas. Você disse que tem um prazo aí pra entregar essa documentação. Esse pedido começou a ser feito desde a quarta-feira, né? Agora já dá pra falar, fazer um levantamento, se existe ou não preço abusivo, ou ainda não tem como colocar esse ponto? Uma vez que essa fiscalização, em relação às notificações das notas fiscais, começou na quarta-feira, ontem de ontem, e essas empresas ainda têm, elas têm 10 dias pra apresentar toda essa documentação, ainda é muito cedo. Mas o trabalho vai continuar, nós continuaremos a fiscalizar os postos de combustível e estamos em busca pra saber se realmente existe uma margem abusiva de preço pra que o consumidor, né, no estado de Goiás não seja de maneira nenhuma prejudicado porque com essa alta de preço de combustível. Qual a punição pra esse tipo de irregularidade? Se for constatado ali o preço abusivo, qual a punição? Sim. O valor de multa é de 680 reais até 10 milhões e 200. Isso depende muito do porte, né, da empresa, no caso do posto, se ele é reincidente ou não. A fiscalização está apenas começando e vai se estender por todo mês. E esse não é o único ponto observado, né? A gente vê o pessoal ali atrás fazendo testes, o que mais que é avaliado nessa fiscalização? Sim, a fiscalização, ela é uma fiscalização completa, como a de rotina. O que nós estamos fazendo diferente é exatamente notificar para que eles apresentem essas notas fiscais. Verificamos também a qualidade do combustível, a questão da litragem do combustível. Verificamos também se existem produtos vencidos como aditivos, né? Ontem de ontem, em três postos, nós encontramos produtos vencidos também. Então, a fiscalização, ela é completa. Desde quarta, quantos postos foram fiscalizados e quantos autuados? Nesses 45 dias que nós começamos o trabalho, mais de 90 postos já foram fiscalizados. Notificados, né, como começou na quarta-feira, já foram 12 postos notificados apresentarem essas notas fiscais. Aquela pessoa que desconfia de alguma irregularidade, do próprio preço, ela pode denunciar e de que forma? Ela pode fazer a denúncia através do 151, do 3201-7124 e na plataforma, no site do Procon Goiás, no Procon Web. Tá certo, muito obrigada pelas informações e vale também aquela pesquisa, né? O duro é que se você for rodar aí procurando por posto de combustível, você vai gastar mais gasolina. E a gente sempre tem também aqueles locais, aquelas regiões que partilham dos mesmos preços, o que é um problema também, né, Juliana? Mas vale aí dar uma pesquisada pra poder tentar de alguma forma economizar. E eu já tô partindo é pra bicicleta, Juliana, já vou providenciar a minha. Muito bem, Patrícia. Patrícia, agora é uma coisa, né, dependendo da distância, não dá pra ir de bicicleta, né? Não dá. Agora, Patrícia, o que a gente quer saber é o seguinte, esse ano a gente já sofreu quatro aumentos no preço do combustível. E quero saber o seguinte, se existe alguma regra, alguma lei que tenha um limite de aumentos por ano, por exemplo. Ou se toda vez que a Petrobras decidir que vai aumentar, ela pode aumentar e a gente ficar refém desses aumentos. Antônio, se você tem essa resposta pra gente, existe um limite ali ou a Petrobras, ela tem liberdade pra poder fazer esses reajustes? Sim, o mercado, ele é livre, né, e o PROCON, em hipótese alguma, pode intervir em relação a esses aumentos. O que cabe a nós é fiscalizar todas as relações de consumo e cuidar bem do nosso consumidor goiano. O que não pode é o preço abusivo, né, Juliana? O PROCON, então, pede essa documentação pra ver aí se esse reajuste bate com aquele da Petrobras. Se não foi a lenha ali, né, dos impostos, de todos os encargos, se não é uma margem de lucro maior do que aquela permitida, que é o tal do preço abusivo. Então, o PROCON tá de olho nisso, os donos dos postos de combustíveis têm que ficar alertas aí, porque tem que praticar o preço justo também, né?